E aí, jovens, aqui quem fala é o Tio San, e hoje vamos para mais um Drops TCG, o seu programa rápido de notícias sobre o Pokémon TCG. E agora a gente vai falar sobre lançamentos japoneses. Para Zen Trigger, eles vão lançar uma Mystery Box, que é basicamente uma espécie de uma Elite Trainer Box deles, só que lá no Japão as coisas são diferenciadas, né? Eles sempre colocam umas coisinhas a mais, como acessórios exclusivos. E dessa vez eles fizeram um modo, de novo, né? Randomizador do produto selado, onde por fora o produto é igual, por dentro ele é diferente. Então ele vai ter algumas opções aí de cartas promocionais e também a Deck Box e o Sleeve. Então pode ser que, por exemplo, a gente já teve algumas atrás que foram mostradas, que pode ser a carta promo do Lugia V, essa deve vir numa lata pra gente futuramente, de alguma forma, e a Deck Box do Lugia ou o Sleeve do Lugia. O problema é que a gente já viu também que tem a opção do No, e o No parece que vem com uma carta meio assim, antiga, né? Essa pegada meio Ancient, né? Esse Ancestral aí, com Deck Box do Lugia Ancestral e o Sleeve dessa Lugia Ancestral. Aqui eu achei que eles perderam a oportunidade de fazer um comeback, um revival do Ancient Meal, que eu acho que é uma coisa icônica dentro do Pokémon TCG. Mas a gente já viu também que uma das opções vai ser o Regilec e o Regidraco como Deck Box. Então a gente ainda não conheceu tudo, vamos conhecer futuramente. O preço desse produto é 2.750 ienes e ele lança junto com a coleção dia 21 de outubro. Então assim, o hype foi certamente criado sobre esse produto, porque ele é bem legal mesmo e diferenciado. Esse daí podia trazer pra nós, né? Nada a ver com a Copag, isso daqui é sempre bom lembrar. Pokémon Company apenas. Esse produto é exclusivo deles, ele não vem para Pokémon Company International, principalmente esses acessórios, as artes e tudo mais. As cartas promos devem vir separadas em outro tipo de produto. Antes da gente continuar esse vídeo, vou dar um salve para o nosso patrocinador oficial aqui do Drops TCG. A mão do Funko.com.br é o seu ponto oficial para você comprar Funkos hoje em dia. Então assim, todo mundo gosta de Funko, não tem como, porque Funko tem Funko de tudo, né? Nem sempre tem Funko de Pokémon, a pessoa tá assistindo alguma série, vai ter Funko dessa série. A pessoa gosta de alguma banda, provavelmente tem Funko dessa banda. Gosta de algum desenho, gosta de algum anime, vai ter Funko desse anime. E nada melhor do que um marketplace, onde você pode procurar exatamente o melhor lugar onde tá vendendo o Funko pelo menor preço. E ainda por cima, 100% garantido, né? Porque tem a liga segura, que é como se fosse um mercado pago aí da vida. Você tem certeza que é um produto original, que vai vir no estado que você quer. Então assim, vai tá tudo 100% resguardado. Você tem algum presente pra dar pra alguém e não sabe o que dá pra essa pessoa? Cara, a ideia do Funko é sempre um presente muito bacana. Você reclamaria de ganhar um Funko? Eu não reclamaria de ganhar um Funko. Então sempre que tem Funko de aniversário, é uma coisa bem bacana, por exemplo. Tem alguma ocasião especial, você tá precisando dar um presente? Ou está afim de se dar um presente? Tá gostando muito de algo no momento? Quer selar esse momento, comprar um Funko pra continuar acompanhando? Botar esse hobby em prática como decoração da sua casa? Aproveita aí a mundofunco.com.br. A cada 100 reais em compras também, você vai concorrer a um sorteio. São 40 sorteados, tá? 40 sorteados que vão poder pegar Funkos de até 250 reais, se for um desses sorteados. Se você colocar o código TioSan, você dobra as suas chances de ganhar esse sorteio aí. Então salve esse site, porque futuramente você pode precisar dele. mundofunco.com.br. É nóis. Lembrando que todas as cartas de Paradigm Trigger já saíram oficialmente. A gente lançou todos os spoilers que foram lançando antecipadamente. A gente colocou aqui no Drops TCG, mas agora já saíram todos oficialmente. E a gente ainda vai fazer uma análise completa dessa coleção. Não separada, mas junto com Silver Tempest. Porque a maioria das cartas vão estar junto aí da nossa Tempestade Prateada. Então a gente já vai juntar pra fazer uma análise completa dessa coleção. Onde a gente já vai fazer uma análise que vai servir provavelmente competitivamente para o nosso próximo internacional da América Latina. Algumas cartas que tinham saído como spoiler no Japão, elas não foram incluídas dentro dessa coleção. Que é o caso do Mewtwo V-Star, aquela arte especial. Um Suicune V e um Lithium V-Star também com uma arte especial. E onde tem Lithium V-Star com arte especial deve ter um Glaceon. Tudo isso deve ficar pra V-Star Universe, que é uma coleção especial do Japão. Que deve ser também a nossa coleção especial que lança dia... Em janeiro, né? De 2023 e tudo mais. As próximas cartas promo do Japão também foram reveladas aí. Dessa 12ª temporada de cartas promos da Liga. A gente tem uma Ponyta, a gente tem um Quags RV. A gente tem Duozion, a gente tem Panchan, Galaria Miao, Aerodactyl, Peaceful Park. Cartas que muito provavelmente ouvem no set especial nosso em janeiro. Que não vai dar tempo, né? A gente já sabe a lista oficial de Tempestade Prateada de sair por lá. O Peaceful Park é um estádio que não deixa nenhum dos Pokémon ativos do jogo ficar confuso, tá? E você sempre vai recuperar dessa condição especial. E o Quags RV tem uma habilidade Unwear, que vai prevenir todos os efeitos dos ataques de Pokémon, exceto o dano neste Pokémon. E por 3 energias ele dá o Muddy Noggin, pra 100 de dano mais. Se esse Pokémon tiver uma energia de luta ligada a ele, ele vai causar mais 120 dano. A gente tá falando aqui de um atacante básico de água com 3 energias pra causar 220 dano. Pode ser bastante interessante. As outras cartas são bem simples de efeito, pessoal. Lá no Japão a gente vai ter também um deck especial, né? Com esse duelo aí entre Charizard V-Star e um Raikwaza V-Max. Lembrando que são artes que a gente não viu por aqui. O Raikwaza é um reprint. Essa do Charizard V-Star é uma arte completamente inédita. Não é nem a da box do Charizard Ultra Premium Collection. E também é uma coisa meio nova. Os efeitos são o mesmo e tudo mais. Então a gente ainda não sabe aonde é que esse tipo de produto vai poder sair. Esses decks são bem caros lá no Japão porque eles vêm com cartas extremamente competitivas. É como se fosse o nosso deck Baralho Batalha de Liga. Só que aqui ele vem duplo. E aí ele vem com seus acessórios também em exclusividade, moedas e tudo mais. Normalmente, como nenhuma dessas cartas tá jogando muito bem no competitivo, esse é o tipo de produto que vai ficar muito pra quem ou é fã do Raikwaza ou é fã do Charizard, que é basicamente 80% da comunidade Pokémon do CG, se não for mais. Mas é um produto mais um deles que fica exclusivo do Japão, com certeza. Dia 23 agora começa essa exibição de ilustrações do Pokémon do CG, né? Então assim, vai ser uma exibição online. Eu tô ansioso pra ver isso daí, eu espero que vocês gostem também. E agora a gente teve a terceira arte lançada pelo ilustrador Takumiwada. Lembrando que essas artes não vão virar cartas oficiais. E essa foi a última revelada. Então temos aí um Dragonite lindíssimo. Esse ilustrador que já trabalhou em vários jogos da Nintendo e jogos como Legend of Zelda, né? A gente tem aí, ele já tinha mostrado a sua arte da Gardevoir e a sua arte do Zasha. Então assim, a gente vê um potencial gigantesco no Pokémon do CG ainda. As artes atuais são muito lindas comparadas com as primeiras, assim, no geral, né? Pra colecionismo. E a gente vê que ainda tem um potencial muito, muito gigante dentro do Pokémon do CG. Essa exibição online, assim que ela sair, a gente com certeza vai fazer um vídeo sobre isso, com links e tudo mais. Pra finalizar, vamos falar sobre tudo que a gente sabe sobre a coleção especial. Que tanto se fala disso, mas como eu nunca vi nome, eu nunca vi logo, eu não sei que cartas vão sair. E bom, a gente já tem um compilado de cartas que não foram lançadas, que saíram no Japão, mas não foram lançadas aqui no Ocidente. E que, bom, elas vão precisar sair nessa coleção 12.5. A gente sabe que ela chama 12.5. A gente sabe que ela vai ser lançada com uma Box V, mas um monte de produto. É uma coleção especial, é dessas coleções que não tem Booster Box. Vai ser a última coleção de Espada Escudo lançada antes de Scarlet Violet. E ela é esse negócio aí, né? Vai ter as cartas que vão ser lançadas em V-Star Universe, que são vários reprints e cartas inéditas. E a gente vai ter essas cartas inéditas, muito provavelmente, e as cartas que faltaram ao todo no set. Eu vou passar agora uma mini lista aí, visual, né? Das cartas que vão estar vindo nessa Espada Escudo 12.5 especial, que vem pra nós em janeiro, tá bom? Então, a gente ainda não tem muita informação. A gente só sabe que, como toda coleção especial, vai ter uma Elite Runner Box. Assim como a do Pokémon GO, vem uma carta especial promo. A gente não sabe qual vai ser essa carta especial. Então, assim, tudo ainda é muito segredo. Eles conseguiram esconder bem. A última celebração vazou muito. Pokémon GO vazou muito. Mas essa coleção especial, eles estão segurando muito bem. A gente não sabe, né? Quase final de outubro, nem o nome da coleção ainda. E a gente ainda não sabe se esse V-Star Universe vai ser cheio de Pokémon V-Star Shine mesmo. A gente tem vários rumores aí com artes especiais pra tudo e qualquer lado de cartas que não receberam arte especial ainda. Vamos aguardar. É o que a gente tem. Mas eu já tô bastante ansioso pra encerrar o Bloco Espada Escudo com chave de ouro. E vocês, como é que estão por aí? Galera, obrigado por terem acompanhado esse vídeo. Espero que todos vocês estejam passando por um ótimo dia. A gente tá fazendo uma maratona de drops do CG aqui pra deixar vocês 100% atualizados com tudo que tá envolvendo o mercado, os spoilers, os produtos de Pokémon do CG no geral, tá? Espero que você tenha gostado desse vídeo. Deixa um comentário, deixa o seu like. Não esquece de sair daqui, de se inscrever do canal antes de sair daqui, beleza? Brofish dos Brothers pra encerrar. Obrigado pelo seu tempo e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.